Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Ateliê de Capoeira. Sou o educador Márcio. Nessa mostra, nós iremos apresentar os conteúdos desenvolvidos durante os dois semestres. Na abertura, teremos uma apresentação com o aprendiz Miguel e sua mãe Margarete, cantando uma música em libras. É o A, é o B É o A, é o B, é o C É o A, é o B É o A, é o B, é o C É o A de Atabaque É o B de Berimbau É o C de Capoeira É o A de Atabaque É o B de Berimbau É o C de Capoeira Agora vocês vão assistir um pequeno resumo do Festival de Capoeira Online. Gustavão, tá preparado aí? Sim! Vou dar roleta Olha lá, hein? Vai cair o que você quer agora, fácil, hein? Ei! Caiu na chapa Também Chapa Ok Manda ver aí, Gustavo Peraí que, deixa eu... Dá pra ver? Peraí, deixa eu colocar mais pra trás Dá pra ver? Se você deixar o pé bem assim, próximo da câmera Vai dar pra ver na hora do chute Bem devagar, tá? Tá bem Pode ir Tá bem Legal, legal, legal Muito bom Essa foi a chapa Gustavo Bora lá Vamos continuar dentro do chuteio Bora Oi Ah, fácil Movimento básico Você consegue ver que o movimento básico caiu aí? Sofia? Você viu qual a... Benção, né? Exatamente Benção, né? Tá A benção da chuteio Olha lá, hein? Ó Meu sorrinho do pé dela, hein? Lindo É Palmas pra ela, gente Pode bater palma Muito boa Show Mais uma música É Tô tentando lembrar Ah, amizade E aí Não deixa o laço desatar Não deixa o laço desatar Abrace logo seu irmão, não deixe ele desviar Meu Deus, tudo que deu só cabe a outro